No vídeo de hoje, que é floresta de gnomos, né? Quando cai uma árvore na gente, estamos fritos. Ela é doida, ela é doida, ela é doida, ela é doida de fazer isso. Deixa eu ver o saco. Ele tá pra cá. Tá aí. Tá aí. E hoje, pessoal, a gente tá aqui numa floresta chamada Trollsculga, que é floresta de gnomos, né? Então, eu vou trazer vocês pra fazer outro passeio bem, bem de floresta mesmo. Bem típico daqui dos passeios que a gente faz aqui. Então, eu vou levar vocês com a gente. Espero que vocês gostem. Esse aqui é o mapazinho do que tem aqui. O que você pode encontrar aqui. E a floresta. Olha como é grande, ó. Mas tem dizendo tudo, tudo. Todas as coisas que tem na floresta. Os pássaros. Ixi, tem morcego também aqui. O que é isso aqui? As plantas que tem, ó. Tem aqui toda uma... Uma historinha. Olha a floresta dessas árvores tortas aqui, estranhas. O que fazer nessa floresta? Ei, se cai uma árvore na gente, como é a história aí? Quando cai uma árvore na gente, estamos fritos. É, estamos fritos, né? Se cai uma árvore na gente. É. Olha o rai... Os raios dessa... É coisa. Ana, como está aí, Yaka? Tá bom, Gubben. Tá bom, tá bom. É, Gubben. Maluca. Maluca, igual... Maluca, igual o pai dela. Maluca, você. Olha o tamanho dessas árvores. O boyzinho já está chorando ali. Salvar o marido. Vem, Telzinha, ande, meu filho. Chore não, meu filho. Olha o que eu achei. Eu vou achar um para você, Telzinha. Eu achei. E o graveto do Gubben. Eu vou... Eu vou querer devolvê-la para o Gubben. Ah, você pode usar. Tá aqui, filho, olha. Mamãe vai achar um para você. Vou achar um. Chora no caso de um graveto. Papai, um graveto para você. Olha, filho, um graveto para você. Cadê, filha? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? É não, filho. Isso aqui é uma castanha. Deixa eu pegar. Pega. Dá um gravetinho para você, irmã. Achou, mamãe. Achou um graveto para você, olha. Não. Quer não? Não. Ele só quer devolver. E também devolver um. Ah, cara de triste. Ei, rapazinho. Está triste. Vamos comer, vamos. Você come. Col, col, col. Vou pegar um pino para você, viu? Bem grandão, pino. Está feliz agora? Olha essa árvore. Olha essa árvore, pessoal. Está escondendo por quê, boy? A gente ouviu o barulho. E aí, vou arrumar um gnome. Dá um susto mesmo. Dá um susto mesmo. O que foi isso? Olha, filha. Ele acha que ele estava subindo assim na árvore? Não. Ou será só um urso afiando suas garras? Ele só estava comendo um pedaço de pau. Ixi, como tem mosquito aqui. É. E olha o tamanho dos dentes dele. A marca dos dentes dele. Uau, filha. Mas ele é tão pequenininho. Como é que ele fez isso? Acho que foi um urso que fez assim, ó. É, mas não foi. Você sabia que isso é uma floresta? Como é? Fala aqui. Você não sabia que isso é uma floresta? Sei. Isso é uma floresta, né? É uma floresta bem grande. Vai crescer. Uau. Isso não dá para pegar não, né? Isso é um pedacinho de árvore que foi cortada. É, foi cortada. É a gente que está observando as marcas de gnomo. É, estamos observando as marcas de gnomo, né? Não, não é um pedacinho de árvore que foi cortada, né? Não, não é um pedacinho de árvore que foi cortada. Olha. Você lhe escreveu? Sim. Você lhe deixa uma. Opa! Opa! Mas não lhe dizem agora. Eu quero ir para fora. É lindas, né? Eu não lhe desenhei. quatro milhares de 29. Quatro milhares de pinco. Quatro milhares de milhares de marcas. Tinha pra mim que eu tinha visto um bichinho ali no chão, uma coisa preta, sei lá. Que tortura da nuvem. Esse é um trolo baixo. Isso é um trolo baixo, filha? Opa, só que parece. Péu, não sai daqui não. Cuidado com essa madeira no rosto da sua irmã, meu filho. Temos que jogar isso. Quer reduzir esse graveto na nossa frente? Não, hein mamãe? Essa era a família Leticiúlia. Vai ver, foi um gnomo que fez isso. Vai ver, foi um gnomo, né? É. Os gnomos são enormes. O que é isso? O que é isso? Seria um urso selvagem. É um urso selvagem? É um urso selvagem. Cadê o xixi do gnomo? Isso, cuidado para você não cair para trás. Téu, não pega o xixi do gnomo. Eu acho que isso foi um xixi mesmo, filha do gnomo. É. Então, ele está por aqui, né? É. Vamos lá. Papá, tem um urso que eu... Ele está com medo. Téu, você está com medo, hein? Ops! Mais cocô de gnomo. Ixi, ele estava com dor de barriga dessa vez, né? Se fosse cocô dele. É. Papai, olha o tamanho de cocô. Vai olhar. Papai. O que foi? Machucou? Cor etapa. Deixa ele ter as pernas azuis. É porque é bem lindo. Sim. O que é isso? O que é isso? Não, mas eu quero também. Não, não, não. Eu vou peter para ele, então. Vocês precisam ver se quando ele se. Nós precisamos ver mais aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem foi o que fez isso? Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Eu vou pegar a pula. Será? Cuidado com essa madeira na cara. Ele só pode. Chuva, chuva. Cuidado, filha. A pedra aí, Talzinho. Cuidado. Ok? Olha que bonitinha, pessoal. Essa árvore. Olha. Mamãe, eu dei de volta o graveto dele. Ah, você devolveu o graveto dele? É, botou na casinha dele, né? Sim. Gubem. Olha, dá até para dormir aqui dentro, viu? Olha, dá para dormir aqui dentro. É uma verdadeira cabana. Cabana de árvore. Parece uma verdadeira cabana de amor. Muitas árvores enormes. Vixe, que árvore gigantesca. Senta aqui, né? É, vamos sentar aqui. É, vamos sentar aqui, mamãe. O que você achou, minha filha? Caracol, ai. Vem, mamãe, viu? Cacetada de árvore grande. Um caracol, mamãe. Um caracol. Ahn. Calma aí, vê. Eca. É uma lesma. Caracol é aquele que tem a casinha em cima das costas dele. Teu, tá? Não sopra nele. Não, Teu. Deixa, Teuzinho. Deixa o pobrezinho. Quantos anos você acha que essa árvore tem? Não sopra, Teu. Não sopra, Teu. Como é que conta, pai? Conta quantos anos lá. Esse caracol parece velho. É. Ah. Ixi. Meu Deus. Então, é incontável. Porque olha o tanto de... O resto dela ainda é esse aqui, ó. O resto dela ainda é esse aqui, ó. O resto dela ainda é esse aqui, ó. Aqui, ó. O resto dela ainda é esse aqui. Um tempo de que eu queria lançar. Ahn. Não dá para contar, não. Meu gato fez que saiu no caso da lesma. Não, o que ele quer assarra? Deixa eu ver, ó. Olha só, né? Olha só. A gente vai ficar com a tana. A catéus é a catéus. É, é um pouco de blandar. É, mas não é nada. É um pouco de spray. É um pouco de trol. É um pouco de trol. É um pouco de trol. cansei mas é isso aí gente a gente veio só fazer um piquenique na floresta, só isso esse é o passeio aleatório daqui mas eu gosto, gosto bastante dessa vida assim de paz, natureza se pisar vai chover muita chuva do som escogadisco, silemica e estima de nós meu Deus que cabelo lindo aí a gente vai ficar cercados de scogslam dita até scogslam dita scogslam não pode pegar, viu é, não pode pegar é surdo como chamaria scogslam em português escarrana é ombra slam oh mamãe achei um caracol aí é lama de sombra é fica lama de sombra o português que seca chama scogslam cuidado você não cair minha filha vou tomar muito cuidado pra não pisar no escogs vou tomar muito cuidado pra não pisar no escogs ai aham sim aham sai daí filha mas eu encontrei um papadita e arreta 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 Olha ali, Rana Ali, ó Aqui, ó Aqui, filho, ó Andando ali, ó Aqui, olha aqui, ó Mas eu achei mais um melado, ó Não é pra pegar nesses daí Péuzinho E essa é uma lesma Filho, não fica muito em cima disso aí Põe essa lesma Bem Theo, come primeiro, pra depois você pegar nas coisas Ei, ei Olha aqui pra mamãe, Theo Teu cabelo tá muito bonito Quem foi que cortou esse cabelo? Tão bonito, essa profissional Mamãe, foi você É um snigel Tvam snigel Um gulnada snigel E 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 um gulnada snigel Oi Não pode pisar no skooks Mamãe Mãe, eu vi uma Anda, vem Não tem problema Mãe, eu vi um gulnada snigel O que é isso, Theo? Não, eu vi um gulnada snigel O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pappalhub É outdoors O que é assim? Mãe, eu vi um gulnada snigel O que é isso? Oiro. Seu guião um pouco lá para... Seu guião, eu vou ter uma roleta aqui, tá? Sim. Isso é só meio de... Não? A gente tá caminhando a floresta dentro. Uma caminhadinha pra dentro da floresta. Pra cá. Por aqui, meu filho. Por aqui. Espero que a gente não encontre nenhum porco selvagem, porque aqui tem porco selvagem. Não solta. Ela já vai descer. E come folha. Ela come não. Não, mas o sapato do papai é de... Floresta da mamãe não é não. De montanha. Muito bom, né? Terminamos o piquenique. Agora vamos caminhar. Acho que são umas 11 horas. Não, meio-dia agora. Bora, galerinha. Caminhando. Cuidado pra não pôr a sua mão na boca, viu, Hanna? Agora só com lavar a mão. Mas, ó mamãe, tá subindo na minha iaca. Ela é tão fofinha, desse jeito pequenininha. Você acha ela fofa? Eu achei ela um pouco hoje. Vem, acho ela mais fofinha. Vixe Maria, parece um pedaço de tocinho. Não pega, não pega, Theo. Não, põe em sua mão, filho. O que é isso? Um troll? Ai! Pessoal, é só uma cobra. Como é? É só uma cobra. Tu tá falando pro pessoal? É só uma cobra. É só uma cobra? Eu vi uma maleca. Eu vi uma árvore de meleca. Foi um pingo de água. Vamos sair daqui, vamos? Sim, é bom. É bom, né? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outra vez xixi. Outra vez xixi. É, é. Você quer fazer xixi, Theozinho? Por sinal? Quando você quiser fazer xixi, você fala, viu? Que a gente para pra você fazer. Aqui não tem mato pra fazer xixi. Ah, só faz no mato, é? É só o fava que faz. É só o soma escuga que faz isso. Não pega, viu, filha? Ah, é só o soma escuga que faz, né? Os rapazinhos não fazem não, né? Eu quero ver. Ó, é esse que eu achei. Esse a gente já tinha visto, né? Eu só tô só lambendo esse. Mas é bom que tá na boca e martigar, porque já faz um tempinho que você tá lambendo isso aí. Mas eu gosto de lamber. Por quê? É porque eu gosto de lamber. Cuidado pra não tropeçar aí. Preste atenção nas pedras. O cheiro desse veio meio coisa. Tu tá o quê? Eu gosto... Eu tô só... Eu tô só lambendo pra sentir o cheiro da minha boca. Ah, pra sentir o cheiro na boca. Você gosta desse cheiro? Sim. Aqui não tem urso não, viu, pessoal? Tô só brincando com vocês. Eles tomam na planta. Então... Aqui não tem urso não. Só tem urso lá pro norte. Eles tomam na planta. É... Lá pro norte da Suécia que tem... Aqui é o sul. Sul da Suécia. Fila. 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 Mais um caracol, ó. Que caracol. É um tipo de caracol esse. Ele... Eu... Achei esse... Bora, filha. Caminha Esse você pode pegar Caminha que teu pai não sabe mais onde guardou o carro não Vai, Théo, vai Não sei Eu acho que o trolo pegou o carro do papai Tá bom, filha Não se preocupe Ela não pode desculpar, eu grito que ela corre Você vai me o que, Théo? Preocupar Preocupar não, filha, é proteger Eu vou te proteger Vai, tá certo Depois vamos passar aqui, tá bem ali o sapo, ó Onde? Eu vou cutucar ele, ele vai sair Tu sai daí, Rana, que ele pode sair pra ir Deixa eu ver o sapo Ele tá bem ali assim, ó Dele Cadê? Não sei, ele tá ali Bem ali, ó Eu vou fazer isso, é Eu vou fazer isso, é Eu sou doida, é Eu sou doida Sou doida de fazer isso Deixa eu ver o sapo Ele tá pra cá Tá aí Tá aí, Rana Como? Contei Sai daí Não, vamos, vamos, vamos Passa Passa, Rana Papai, eu amo o sapo Eu tenho medo Um pé Passa, mãe Que foi, mamãe? Você vai me... Ai, pô, você deixa eu ir sozinha Seu sapo meia que eu te derrubo Não, mamãe Vai, passa bem rápido, vocês Vai, vai, vai Tá ali ele, vai Ah, não, Goubei Eu corri bem, mamãe Mas se me salta Vai, vai, vai Não quero mais ir por aqui, não Então, sobe aqui nessa colina Mas, mas Sobe aqui nessa colina Ah, mamãe Vai tu na frente Porque se tiver sapo, tu vê Ele pula Por ali, Theo, ó Vai andando na frente, Teozinha Mamãe Ai, vai, Theozinho Por aqui, por aqui Oi, filha Pega a minha mão Tá certo, minha filha Vai, Theozinho Que eu vou te deixar lá atrás Sobe aqui, meu filho Rápido Mamãe Mamãe vai na frente Porque tem medo de estar Gubem, pega o Theo aqui Pega, por favor Não, não, gente Agu bem Eu vou passar correndo aqui Se tiver Não, eu não gosto de sapo Vamos sair daqui, gente Eu vou Não sei nem pra onde é que eu vou Mas eu vou me embora Mãe, eu vou te salvar E sapo Tenho Mas então Nós vamos ir no outro Outro floresta amanhã Tá certo, meu filho Não, o Gubem pulou Mesmo bem aqui assim de novo Já? Uhum Não sei que eu não olhei pro chão pra ver Mãe foi lá Hanna, vem rápido Hanna Olha o bicho velho Que ela tá cutucando ali Vem rápido Eu não tenho medo Desse bicho E agora Por onde eu passo Tudo tem pedra Meu Deus do céu É só passar aqui Mãe É só passar aqui Mãe Pois é Pois é Algo bem Fim da mãe Que foi, mulher Teu pai Você tem que tomar cuidado com a Será se eu consigo pular por aqui, não? Vamos sair ali Eu também Eu vou por aqui Vem por aqui, Hanna Olha É Lodá Que a mulher que você quer Não, ali tem mais mato Vai, meu filho Mãe, eu vi o carro do Mãe, eu vi o carro do papai lá Vai, meu filho Pelo amor de Deus Que a mamãe Ai, se tiver um sapo Ele vai pular o filho de mim Vai, meu filho Sapos não são Ninguém Mãe, eu vi o carro do Como é Mãe 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 Eu vi o carro do Mãe Aqui tem bicho, vamos por aqui. Tá certo, mamãe passa por aqui. Obrigado, viu, meu boyzinho, protegendo a mamãe. Tem alguma coisa dentro do meu sapato. Ai, rapaz, eu tenho que me esconder. Vamos, depois dessa aventura... Abelha! Só tava brincando. Vem, filha. Filha. Será se for uma tartaruga? Ou um... Um jacaré. É, ou um pássaro. É grande esse ovo, hein? Esse ovo não é de normal, não. É ovo de saco. Deve ser de algum pato, Ana. É só a casca, porque ele já nasceu, o bichinho. Vamos, vamos. Vamos, gente, vamos. Vamos rápido, vamos pra gente sair daqui, que eu não tô mais gostando de ficar aqui dentro, não. Eu gosto nenhum dele. Eu não. E quem achou que esse... Não tem um medo. Não, não. É uma aventura, mulher. Ó, você olha nesse daqui. Você é... E é isso aí, pessoal. E com essa aventura, dessa gritaria toda minha, que nós terminamos o vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, dessa moralzinha aí pra mim, e... aquele cheiro pra vocês. E não... Come over, I see you, but I wonder it gonna be the last...